Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje Em busca da base perfeita, episódio 7, nosso bebê Paco das Neves comeu do alimentador, ok, então aqui está tudo certo Começamos a ter gelo aqui, está começando a criar gelo, então o que eu vou fazer? Já que o gelo está se concentrando mais nessa parte aqui, que é onde está pingando, olha lá, olha o gelo aqui É gramas né, porque o Paco ainda não, olha lá o tanto de gelo, está vendo? Eu já vou colocar aqui um sisteminha já para ir retirando esse gelo Colocar um coletorzinho aqui, assim, vamos puxar uma energia para ele aqui Deixa eu ver, vamos procurar aqui uma linha que não esteja muito, olha essa linha aqui Está com 2040, são dois cabos diferentes, não Essa daqui é a mesma linha de 2040, mas nunca fica ligado tudo ao mesmo tempo Então pode ser essa linha aqui, por enquanto Então é essa linha aqui Já vamos começar o nosso sistema Beleza Vem dando água lá ainda Ainda vamos ter que esperar ele entrar em dormência de novo E aqui agora a gente coloca um carregador Pode ser Pode ser aqui Tem que ligar o carregador na energia, tá? O carregador precisa de energia E fazemos agora o nosso sistema de Resfriamento da água através do gelo Criado pelo Pacuda Por que você está indo para lá? Volta para cá para comer Se eu vai gerir 88% É, a água aqui ainda está fria também Aqui não tem problema Deixa eu ver até onde ele pode ir Ele pode ir até Até aqui Ele pode ir Bom, já já essa água vai esfriar também Mas a princípio ele pode ir até aqui Que é até onde permite a água Agora vamos fazer um sistema de trilhos Saindo daqui Desse coletor É, a princípio vamos pôr aqui E um receptáculo aqui A princípio vamos fazer assim Vocês vão pegar a insulação aqui Talvez pegue, né? Tá, agora vamos para a parte aqui da Das hortas aqui A gente ficou de plantar aqui Trigo das neves Então já vamos plantar Eu não tenho nenhum grão What? Ah, eu fechei o caminho Hum Mas eu não tenho para cá Vamos retirar aqui Pegar aqui Pegar aqui Hipotermia Duas hipotermia Então aqui a gente vai pegar Liquidificável Gelo Gelo E gelo triturado Não vai ter mais Beleza, já estão construindo aqui E aqui Algumas coisas escondidas aqui Já vamos pegar já Olha que está dentro do gelo A cozinha está crescendo Ah, ele está comendo normal Tudo ok aqui Agora ele tem grão Ah, ué Cadê minhas sementes de Trigo das neves Tenho tudo menos Grão de trigo das neves Grão de trigo das neves Tá, e aqui Eu quero fazer minha plantação de pimenta Vou pôr aqui para deletar Estruturas Certo Aqui Nós vamos colocar Mortas Não estou conseguindo ver para que lado está virado E aqui nós vamos plantar nossas pimenta coquinho Se isolar, né 83 mil blocos de absalito Aqui E Aqui Então esse cano aqui Ele vai vir do esgoto Então desse cano aqui Nós já vamos aproveitar o calor Então daqui vai entrar Cano radiador Aqui não E eles já vão Entrar Um em cada hortinha Estamos pegando água direto dos banheiros Não tem problema Não precisa se preocupar com os germes Nas plantações não Pode ir na fé Ah, eles não alcançam aqui Só um cabinho aqui Para ele começar A armazenar Então deixa eu ver Aqui Ele tem que Fazer uma escada Para chegar até ali Continua produzindo metal refinado E Não tem o grão de trigo Caramba Mas está de sacanagem Não saiu semente daqui? Eu não desenraizei Eu acho que eu fiz besteira Desenraizar Vou ter que fazer uma escada aqui Vamos esperar isso aqui Voltar da ociosidade E para eu buscar aqueles grãos Lá em cima Eu preciso fazer uma escada aqui Como é que ficou a situação dos canos Isso aqui eu deleto Eu coloquei para construir os canos aqui Aí Aí E esses canos aqui Eu tenho que esvaziar eles O problema é que Essa água aqui Ela está com germes Bom De qualquer maneira Eu tenho que esvaziar os canos É Acho que é É B Esvaziar os canos Esvaziar aqui Todo mundo pode esvaziar cano na base Falar nisso Vamos ver como é que está aqui As profissões Carol Já pode ser o que ela quiser Então vamos lá Darcy Nayane E Atila E a Carol vai ser Arquiteto E o Otávio Já pode ir para Arquiteto Aprendi de arquiteto E o Otávio Arquiteto O Fênix já é encanador O Fênix é o inteligente Agora você vai ser engenheiro geral Que você está Não Vai minerar agora O cara vai de cientista A mineiro Bom Vou esperar eles construírem isso aqui Eu preciso parar de usar Alga para produzir Oxigênio Aí está juntando Dióxido de carbono A ideia é essa mesmo Vamos ver Beleza Está construindo aqui Eu fiquei preocupado agora Com o trigo das neves Pimenta Pimenta coquinho Estão desenraizando Semente de ortiga Semente Pimenta coquinho Eu não tenho mesmo Vou fazer essa escada aqui Rápido Onde você vai? Olha o cabeção Foi? Desespero para arrumar Ah, agora eu tenho 22 Ô louco Que isso? Esse jogo está de sacanagem comigo Aê Ótimo Esvaziei os canos Esvaziei os canos Vou limpar aqui Ó, já está começando a armazenar aqui Só preciso que eles Agilizem aqui Para Começar a tirar Essa água Olha o pacu Está adulto já Ótimo O pacu das neves 66% Até chegar no fim Da vida dele Esse pacu aqui Vai estar Acho que Quase com 90% 95% De chance De colocar o ovo De pacu das neves Acho que pelo menos Uns 3 ovo Ele coloca De pacu das neves Vou pegar essa alga aqui Uma certa Pressa Vamos ver Tem mais alga fácil Aqui Para pegar Aqui Já um carvãozinho Está aqui Mesmo Deixa eu ver Vou pegar a insulação Ele está se machucando Na verdade Não Era só o fôlego Esse aqui Estava tomando dano Agora O que eu preciso fazer Eu preciso Controlar a temperatura Aqui dentro Do grão Do trigo das neves Eu vou puxar Essa água fria Daqui Dois Consulação Deixa eu fazer Mais duas Macas Só para Na verdade Eu acho que Eu já deveria Como eu vou Entrar aqui Várias vezes Para fazer Muita coisa Acho que Eu já tenho Que começar A trabalhar Aqui nas estações De exotrage Então vamos Construir aqui Uma estação De Traje Outra eu tenho De cobre 3 toneladas Beleza Dá para fazer Trajes Começar A trabalhar Nisso Porque Eu não posso Ficar deixando O duplicante Ficar doente O tempo inteiro Também Já passou Já desse Dessa época Então para sair Para lá Deixa eu só ler Aí Tenho 10 toneladas De alga Vamos começar A mexer Com a parte Do oxigênio Enquanto eles Não plantam Que vai ser Aqui Ou aqui Tem um termonilificador Aqui em cima Eu teria Que trocar Essa Deixa eu pensar Eu já tenho Oxigênio Frio Aqui É não Uma ideia Ruim Não Limpar Aqui Limpar Essa parte Aqui Tem uma Planta Do frio Aqui Eu já sei Onde eu vou Colocar Essa planta Do frio Vou colocar Vou colocar Ela aqui Do lado Da porta Para Resfriar Esse contato Que a porta Tem Eu fechei Aqui com Essa porta Porque eu Estava Levando Muito oxigênio Para cá Enchi De oxigênio Aqui Essa parte Apesar Que Esse bioma É bem Maior Mas o Termonilificador Está Opa Tem mais Um termonilificador Aqui Agora Ficou interessante Agora Ficou interessante Vou fazer o seguinte Vou abrir Essa porta Tenho certeza Que tem um vacilador Aí Só decidir Aqui Conheço Bem Aí Boa Acabou Acabou As macas 73 segundos Não Já vai acabar O dela Estou gastando energia Fazendo isso aqui De bobeira Porque ele não está Transportando Já curou Pronto Curou Esse aqui Já vai se curar Também Porque não pode Ficar deixando ele Ficar doente O tempo todo O pacu das neves Está Com 50% De selvageria Já Já Ele começa A botar ovo Igual um maluco E eu quero Puxar A água Fria Daqui Para resfriar O nosso Grão de trigo Das neves Vamos lá Cadê Bomba de líquido Na reta Aqui do Do vulcão Do geyser É Que eu vou ter Que fazer Com o cano De absalito Espero que eu tenha Tenho Tranquilão Não É aqui Passei Até aqui Então Eu ponho Uma ponte De líquido De absalito Também E daqui Para frente Eu utilizo Canos Radiadores Beleza Aí Aqui Eu coloco Um sensor É Sensor de temperatura Vamos começar A automatizar Isso aqui O que eu vou fazer Eu vou colocar Um sensor De cano Um sensor Térmico De cano Ele vai Aqui Certo E ele vai Ser ligado Numa bomba No interrompedor De líquido Que pode ser Aqui dentro Já direto Vai ter um quadro Aqui Aí Beleza Destruíram ali Vamos começar A trabalhar Aqui a parte Dos trajes Acho que Quatro Tá bom Para começar Aí ali Vai um interrompedor De líquido Vamos automatizar Esse troço Aí Beleza Que vai Mandar Essa água De volta Através De um cano Adiabático De novo Cano de Absalito Ainda bem Custa 100 O cano De Aí Cano de Absalito Que vai trazer Essa água De volta Tem que ser Aqui E aí Vai despejar Essa água Lá Longe De onde Tá caindo A água Aqui Beleza Aí como é que vai funcionar Isso aqui Esse interrompedor De líquido Ele vai Ativar A bomba Quando a temperatura Do cano Estiver acima De Quatro Graus Porque como a água Vai vir esquentando Daqui pra cá É isso mesmo A água Vai vir esquentando Daqui pra cá Só que eu preciso Trocar esse teto Esse teto E esse bloco Aqui Começar a deletar Opa Estrutura Isso aí Ele deleta o cano Embaixo também Agora aqui São blocos De apsalito Faltou energia Nessa bomba Aí E faltou Automação Ótimo Vamos lá gente Faltou tão pouco Pra terminar Faltou as pontes De líquido Baixou bastante Essa ponte Vai pra cá E essa ponte Vai pra cá Lembrando que O branco É a entrada E o verde É a saída Aí Fabricou os trazes Já Ponto de checagem Vamos parar Que esse negócio Duplicante Ficar doente Eles vão ter que Entrar várias vezes Pro lado de cá E vamos Pôr as estaçõezinhas De exotrage Aqui Eu fiz Quatro Uma Duas Três Quatro 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 Os caras Estão eficientes Já construíram Posso puxar A energia Daqui Mesmo Desse sistema Aqui Porque Isso não é Consumido O tempo Inteiro Quanto eu tenho De alga 9.3 Eu vou pegar O oxigênio Daqui Mesmo Por enquanto Só Para Entregar Entregar Aqui As roupinhas Bastante Coisa Para fazer Enquanto Eu não Cancelar Isso aqui Eles vão Continuar Entrando Então Eu tenho Que desativar Essa estrutura Aqui Porque Senão Eles não Podem Mais Passar Para o lado De lá Dormiu Alguém Do lado De cá Não Vamos ver Essa água Olha Tá vendo A água Tá Menos 4 Aqui Dentro O gelo O Paco Das Neves Tá Metendo Bronca Na água Congelada Putz Eu não consegui Construir Aqui Tá Assim que o Trash Estiver Pronto Já vamos Fazer a bomba Não vamos Perder Tempo Com esses Detalhes Aí Fazer a bomba Aqui Aqui No meio Tem bastante Oxigênio Quase Ninguém Passa O oxigênio Tá Numa Temperatura Ótima Apesar Que não Importa A temperatura Para os Trajes Tubos Pode ser Pode ser Tubo Comum Mesmo Vamos Levar Oxigênio Para esses Tubos Vamos lá Rapidão E E Falta Ligar Na Eletricidade Quanto Esse Cabo Aqui Não tem Nada Ligado Nesse Aqui Tem 120 Watts Ligado Parar Que Negócio De Ficar Doente É Bom Também Que Eu Travei Essa Porta Aqui Então Eles Só Vão Poder Subir Para Cá Passando Pelo Traje Foi Isso Foi Ótimo Tem Que Trocar Essa Porta Colocar Uma Porta Isolante Aqui Isolante Não É Mecanizada E Voilá Ok Começou Entrar Oxigênio No Traje Agora Vamos Travar Rapidinho Tá vendo Para Pôr Os Trajes Para Funcionar É Dois Palitos Gases Eles Sempre Pegam Traje De Traz Para Frente Se Eu Não Me Engano Vamos Ativar De novo Essa Estrutura Aqui E Agora Só Vamos Passar Com Traje E Aí Esse Negocinho Aqui Vai Poder Ser Construído Olha Lá Já Tá vendo Já Ficou Normal Já Ficou Com Para Ser Construído Que Agora Eles Vão Entrar Aqui Com Traje Beleza Tá Resolvido Nosso Problema De Maca Para Estafamento Nada Por 3.000 Caloria Tá Maluco Já Pode Tirar Essa Maca Daqui Provavelmente Eu Vou Fazer Outra Estação Desse Lado Aqui Vamos Gente Vamos Construir Rápido Esses Trilhos Para Essa Água Aqui Já Ir Resfriando Olha Como Subiu A Água Aqui Tem Germes Na Água Um Mão De Limo Hã? Tem Limo Aqui No chão? Não De qualquer Maneira A temperatura Que a água Sai Aqui Ela Mataria Os Germes Ela Não Tá 80 Graus Ela Mataria O Germes E Mesmo Assim Tem Pulmão De lima Aqui Estranho É isso aí Meu povo Vamos Trabalhar Aqui Eu coloquei Para fazer Pão Apimentado Não Comecei A plantar Pimenta Ainda Cadê A Pimentinha Ótimo Como é Que tá A temperatura Do cano Aqui Tá 31 Graus Ainda Só Dar Uma Aquecida Aqui Dentro Trocar Essa Porta Tá Vendo A Pimenta Ela Tá Mantendo A temperatura De que Ela Foi Retirada Tá Vendo A Temperatura Dela Caindo Porque A Semente Dela Tava 45 Graus Por Isso Que Ela Tá Crescendo Vamos Ver Como é Que Tá Aqui A Parte Dos Canos É Acho Que Na Próxima Vez Que Eles Foram Ao Banheiro Já Vai Resolver Quer Ver Vamos Fazer Uma Conta Rápida Aqui O Chuveiro Vamos Lá A Pia Ela Consome 5 Não é isso? 5 Quilos De Água Acho que a Pia Consome 5 Quilos De Água Só Olha Nela Mais Fácil É 5 Quilos De Água O Chuveiro São Mais 5 Quilos São 10 Quilos E O Vaso Sanitário Ele Libera 11 Então Cada Duplicante Vai Gerar Por Dia 21 Quilos De Água Poluída Por Dia Cada Coquinho Precisa De 20 Quilos Não é isso? Irrigação Água Poluída 35 Quilos Eu tenho 8 Duplicantes A quantidade De duplicante Que eu tenho Não é o suficiente Para Para Manter Essas Pimenta Coquinho Vou ter Que puxar Água De mais Outro Lugar Para Mas Por Enquanto Vamos Deixar Assim É Até Bom Que Não Fica Gastando Muita Água Desnecessariamente Vou Tu Já Tem Eletricidade Os Trazes Estão Cheios É Eles Pegam O Traje Da Esquerda Para Direito Da Direção Que Está O Ponto De Checagem Para Trás Tá Então Quando Você For Pou O Tubo De Gás Eu Esqueci De É Exatamente Por Isso Que Eu Queria Lembrar Qual Que Era A Sequência Quando Você For Pou Os Tubos De Gás Você Começa A Pô Assim Porque Para Encher Mais Rápido O Traje Que Está Mais Perto Do Ponto De Checagem Esse Eu Vou Ter Temperatura Nos Quartos Está Maravilhoso Olha Isso Eu Baixei Para 17 Graus Tá Ué Tinha Baixado Para 17 Está Em 20 Ainda Estranho Mas Em 20 Ficou Bom Mas Eu Tinha Baixado Para 17 Que Eu Me Lembre Vamos Ver Agora Os Trajes Só Faltou Desconstruir Aqui Né Aí Tubos Façam Assim Tá A Primeira Entrada De De Gás Próximo Do Se Tivesse Ao Contrário Se O Ponto Checagem Estivesse Desse Lado Aqui Aí Tudo Bem Aí Você Poderia Fazer Do Jeito Que Eu Fiz Aqui Mas Como O Ponto Checagem Está Do Lado Esquerdo Começa Entrando Gás Pelo Lado Esquerdo E Esse Traje Já Tá Cheio Tá Ótimo Já Já Vai Encher Todos Os Trajes Você Viu Que Foi Rapidinho Para Fazer Os Trajes Olha O Chegando Vazio Vamos Ver Peraí Vamos Pôr Aqui No Sistema De Logística Quero Ver Onde É Que Essa Água Tá Derretendo Ah Tá Derretendo Aqui Tá Perfeito Ó Tá Vendo Aqui O Gelo Tá Menos 1.7 São Gramas Tá Tem Mil Quilos Aqui Ó Mil Quilos Desculpa Mil Gramas Tem 1 Quilo De Gelo Aqui E Aí Quando Ele Entra Aqui Na Água Quente Ele Derrete E Aí Essa Água Aqui Já Vai Começando A Resfriar Beleza Isso é Um Ótimo Sistema De Resfriamento Utilizando O Pacu Das Neves Olha Vai Botando O Gelo Ali O Funcionamento Fica Assim Ó Bem Simples É Faltou Irrigação Só Que Antes De Eu Irrigar Aqui Eu Quero Primeiro Que A Água Este Fio Tá Utilizando Esse Fio Tá Ligado Bastante Coisa Nele Ah Não É Que Tá Ligado As Portas Tá Ligado As Portas Os Trajes Mas Isso Aqui Não É Consumido O Tempo Inteiro O Que Mais Tá Ligado O Sistema De Som Mas Enquanto Isso Tá Sendo Consumido Os Outros Não Estão Funcionando É Mas Essa Linha De Energia Aqui Não Tá Usando Nada Nela Então Vamos Puxar Esta Linha De Energia Que E é No Caso Esta Aqui É Puxar Daqui Puxar Daqui Dessa Linha Acabou Nossa Amálgama De Ouro Tá Acabando Tudo Ó Já Botou Um Ovo Já O ciclo Dele Tá Reprodução Beleza Daqui Dois Ciclo Ele Coloca Outro Ovo E Vai Por Outro Ovo Quando Tiver Uns Cinco Ovos Eu Paro De Dar Alga Para Eles E Aí Eu Deixo Deixo Rolar Vamos Dar Velocidade Máxima Aqui Preciso Ir Atrás De Amálgama De Ouro Porque Eu Detonei Fazendo Metal Refinado Enquanto Eu Tenho Duas Toneladas De Metal Refinado Vamos Lá Tem Amálgama Aqui Ah Eu Não Coloquei Para Plantar Controlar Essa Temperatura Aqui Aí Se Tiver Tudo Certo Aqui Desenraizar Isso Aqui Tem Bastante Oxigênio Já Aqui Tive A Ideia Já Que Aqui É Completamente Isolado E Aqui Estou Isolado Também Eu Vou Produzir Oxigênio Aqui Embaixo E Vou Deixar Subir O Hidrogênio Para Cá Então Aqui Eu Tenho Pou Uma Sistema De Portas Acabou Meu Blocos De Absalito Aqui Aí Aqui Também Beleza Tá Esse Vulcão Aqui 15 Ciclos Ele Vai Dormir De Novo Continuar Assim Eu Não Vou Conseguir Nem Começar A Ir O Trigo Das Neves Continuar Assim Ó Tá Vendo Já Baixou A Temperatura Aqui Vou Colocar Aqui Só Para Dar Uma Esquentada Nesse Ambiente Aqui Não Por Enquanto Deixa Assim Vamos Aguardar Eles Fazerem Esse Trampinho Aqui Esperar Exterminar Essa Bomba Que Eu Quero Ver Esse Trigo Das Neves Germinar Ó Água 258 Kilos De Água Aqui A Menos 2.4 E Não Congelou Ainda Deixa Deixa eu ver Se eles É No caso Aqui Eles Podem Sair Por Aqui Eu Tenho Que Fechar Isso Aqui Também Com Absalito A Única Entrada Para Lá Vai Ser Com Traje Ó Lá Tá Vendo Ela Dá A Volta Tem que Tomar Cuidado Quando Você For Utilizar Os Trajes Por Caso Disso Ela Tá Entrando Num Ambiente Que Não Era Para Ela Entrar Isso Aqui Rápido Quem Dominou Trabalhos Maria 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 Chefona Agora O que Você Gosta De Fazer Maria Já É Encanadora Exiladora Já É Mensageiro Office Boy Ela Tá Com 26 De Moral Tá Cheio De Moral Maria Vai Ser Nossa Primeira Engenheira De Exotrage A Maria Tá Indo Tudo Conforme O Plano Essa Bomba Aqui Tudo Ok Ó Já Tem Dois Ovos De Paco Ih Colocou Ovo De Paco Normal Filha Da Mãe Já Começou A Sacanagem Já Né Vamos Colocar Aqui Para Ovo De Paco Contino E Aqui Vamos Pô Omelete Contino Nove Pronto Na vez Que nasceu Um Ovo De Paco Normal Vai Virar Comida É Não Queria Aqui Já Sei O que Vou Fazer Vou Continuar Resfriando Essa Água Com O Termo Nulificador Vou Manter O Resfriamento Eu vi Acabando A eletricidade Aqui Da bomba Ah Não Ela Não Tá Puxando O Líquido Ainda Bom Agora Que a gente Aumentou Bastante O consumo De Energia Capaz Começou A esquentar Aqui Né É Nada Tá Nove Graus Com a Bateria Como Esvazia Eu Acho Que 10% Agora Pra ativar Os geradores Vai ser Melhor Aí Boa Começou A bombear Tá Chegando Água Fria Aqui Olha a Temperatura Peraí Que esse Último Aqui O cano Ficou Errado O cano Aqui Tem que ser Radiador Senão Vai me Lascar Tudo Aqui Ele Interrompeu Aqui O líquido Porque A água Está A Cadê A água Menos Dois Tá Certo Olha lá Subindo A temperatura Subindo Subindo Quando chegar A 5 Vai abrir O sistema 4 Quer dizer Eu coloquei Olha lá Toda vez Que a água Daqui Chegar A 4 Graus Ele vai Liberar Líquido Vamos ver Como é que Está a temperatura Já aqui Opa Só falta Água Certo Então vamos Dar água Para esses Trigos Das neves Eu poderia É que assim Utilizando Esse sistema Eu poderia Até Mandar Água Água Quente Não teria Problema Eu poderia Mandar Água Quente Deixa eu pensar Posso mandar Água Quente Para cá Para ela Esquentando Aqui onde Está as pimentas Para já Começar A produção Eu vou fazer Exatamente Isso Vamos lá Então aqui Vai uma bomba Já tem Eletricidade Passando uma linha Aqui embaixo Por isso que é Bom Você É sempre Você ter Varias Linhas De cobre Eu preciso Pegar Metal Está começando A ficar Complicada Minha parte De metal Então aqui Vai ser Cano Até aqui Aí aqui Vai ter Uma ponte Uma ponte Aqui Aqui é Tudo Absalito Então Vou utilizar Cano Radiador Até aqui Para esquentar Aqui Eu vou pôr Uma ponte Espera aí Aqui vai Uma ponte Capsalito E aqui Vai Outra ponte De absalito Também Fazer esse teste Com água quente Caso não der certo É que assim O meu vulcão De água De lama fria Já já Ele vai Entrar em dormência De novo Eu demorei demais Para fazer esse sistema Só que eu não vou alcançar Ali né Beleza Escadinha de arenito Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Vou ter que tirar lá Um para ele construir Os canos Vamos ver Espera aí Que faltou uma escada Vou ter que tirar Esse aqui Desconstruir E aí Ele constrói Tudo ali Como é que está A temperatura aqui Está subindo Está subindo Só que aqui Eu preciso pôr Uma planta do frio Vou colocar um bloquinho Aqui E um vaso Vamos ver se controlou Aqui Olha lá Beleza Agora o calor Não está mais entrando Na base O carbono Continua subindo Já já Eu vou Religar esse sistema Aqui Só que eu vou ligar Um lado só Temperatura da planta Subindo Vamos ver como é que está A temperatura aqui Dos blocos É, está subindo Porque está parado O sistema Vamos ver se eu vou conseguir Controlar essa temperatura Hum, não posso construir Aqui, na verdade Eu coloquei O sensor aqui Era para ter colocado O sensor aqui E a bomba aqui Ah, agora vai ficar assim mesmo Ué Parou o sistema Ah Droga Aqui eu tenho que trocar Para Bloco permeável E aqui eu tenho que liberar Espaço Espaço Aí Aí As que liberam os trajes Fica tudo mais fácil Agora ninguém mais perde tempo Na enfermaria E você Como é que você está aí Já vai reproduzir De novo Tem dois ovos De pacu das neves Aqui Beleza Está funcionando Aqui A água está resfriando Ali Aí Pimenta Quebrado o cano Aqui Está bugado Esse cano Nossa 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 Que isso Gente Rápido 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 Eu não fiz aquilo Certeza que eu não fiz aquilo Aí Fiz isso Vamos aguardar Para ver A parte Do encanamento Aqui Dos banheiros Eu ainda estou usando Água Do Eita Ainda estou usando Água limpa Aqui Eu tenho que desconstruir Esse cano Olha lá Estou passando Água limpa Para Eu vou ter que trocar O sistema Aqui A água Está passando Direto Vou colocar Uma ponte Aqui Olha a zona De cano Que vai ficar Isso aqui Vou ter que colocar Uma ponte De cano Aqui De material Termo-reativo Eu quero que ele Realmente Aqueça Aí Mas aqui Para frente Pode ser Cano Normal Mesmo Termo-reativo E aqui Esse cano Do meio Eu destruo Ele está passando Direto Eu não quero Que a água Passe direto Eu quero Que ela Entre nas plantas Entrou Quantos graus 30 graus Funcionou O trigo das neves Está crescendo Mesmo com a água quente Aí Está dando certo Beleza Está vendo Eu estou Passando O cano Radiador Por aqui Por dentro Da pimenta Coquinho Está perdendo Bastante Temperatura Aqui Já está perdendo Boa parte Dessa temperatura E aí Ele chega Aqui Com 40 graus A água Ela está saindo Daqui Com 60 graus Está perdendo Cerca de 20 graus Aqui Dentro das pimentas Coquinho E essa planta Do frio Aqui Eu vou Desenraizar Ela Para colocar Ela aqui Porque eu não quero Que essa temperatura Vá para a base Talvez eu tenha Até muita pimenta Eu poderia fazer O sistema De portas Aqui Vamos deixar Assim Por enquanto Bom Está crescendo A pimenta Coquinho Está crescendo O trigo Das neves Esse aqui Está com a temperatura Corporal Vamos ver Quanto é Que está 5 graus Aí Voltou ao normal Esse aqui Temperatura Corporal 5.1 Simplesmente Some Minhas Minhas Sementes De trigo Das neves A temperatura Vai subindo Conforme a temperatura Sobe Ele vai trocando Vai trocando A água Que está aqui Dentro Então está funcionando O sistema Destruir as estruturas Estou perdendo Perdendo o ar Aqui dentro Ar frio A planta Do frio Vamos ver Se ela está Fazendo Serviço Dela Agora Beleza Já Ajusta A temperatura Corporal Dessas Outras Aqui Também 5.1 Essa primeira Aqui está Quanto 3 graus O importante É ficar Abaixo De 5 Não precisa Ficar Menos De 0 A planta Do frio Ela precisa De uma Temperatura De 0 55 Até 5 Graus Positivo Então não precisa 3.480 Bates Nesse fio Aqui Mas ele não liga Tudo ao mesmo Tempo Já nasceu O pacuzinho Quantos ovos Tem um pacu Aqui Tem mais um Ovo Aqui E está acabando Minha alga Está na hora De parar De Acho que Já está Bom Já está Bom Chega De comer Tinha Dois ovos Aqui Então nasceu Dois Pacuzins Esse Aqui Já nasceu Esse bebê Já nasceu Já dócil Esse aqui Vai nascer Também Com selvageria Em 0 Então já posso Parar de dar algo E vamos ver O que acontece Agora é só Deixar rolar Talvez vai dar certo Nosso plano Aí Aqui Fechou tudo Tudo fechado Ótimo Está na hora De botar Para funcionar O sistema De Oxigênio Abrir Aqui Deixa eu ver Quanto mais eu abrir Mais rápido O ar vai esquentar Aqui Só que eu preciso de espaço Não tem jeito Tá Vamos fazer uma linha Aqui Preciso de metal Bastante Aqui Só que eu não queria Liberar aquele hidrogênio Aqui também Tem Tem para cima E eu não vim Aqui Caramba Não vim Porque eu fiz Besteira Granita Rocha Que tem aqui Eu vi Que tinha um Thermonolificador Aqui E acabei esquecendo De Viver para cá Atrás De metal Metal Aqui Pronto Está resolvido Aqui Pode ser De rocha Ígnea Aqui Tem mais Próximo Cancelei Bloco De Rocha Ígnea Primeiro O chão Depois Não Quer saber Faz assim Aqui É 9 Aqui É 8 Quero ver Se não Tira Tudo Aqui É 7 E Pular Aquele 9 Mas também Não tem Nada Importante Ali Cima É 5 É 5 O cara Subiu Lá Caramba O cara É brabo Isso é perigoso Isso é perigoso Isso aqui Cancela 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 Estreio Aqui Não Vamos 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 E daí? Passaram os apuros ali né, com um pouco de ferro aqui, ó. Eu queria ter deixado esse ferro aqui. A escadinha ali só pra rocha ígnea, que tá facinho aqui. Pronto. Agora eu tenho ferro. 11 toneladas. Pra quem não tinha, agora eu posso continuar aqui. Então, bloco permeável de ferro. Vamos colocar 2, 4, 2, 4. Vamos fazer 4. Tem que abrir um espaço aqui pra liberar o oxigênio. Aí. Vou fazer 4 células. Aqui eu tenho que liberar também pra esse gás subir. Caramba, eu só tenho 60 toneladas de rocha sedimentar. Preciso detonar o ambiente de limo aí. Eu já tenho os trajes. Acho que eu vou limpar aqui em cima. Como é que tá a temperatura da água aqui. Menos 8. Tá, tá beleza. Tá diminuindo. Era isso aqui que eu não queria, ó. Que ele começasse a vir pro lado de cá, ó. Que aí ele produz o gelo aqui, ó. E aí eu tenho que fazer mais um. Mais um coletor. Ele pega 4 de distância a partir dele, ó. Tá vendo? A partir dele, ele pega 4 de distância pra todos os lados. Tá no total de 9. Tá, então ele pega 4 pra lá. O próximo tem que ser aqui, então. E o certo era esse armazenador ser entre os dois. Mas como eu já fiz cagada... Vamos deixar assim mesmo. Energia. Agora aqui o macete é você colocar o carregador entre dois. Então, ó. Aqui é o meio dele. Então ele é 4 pra cá. Certo? Então é 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Aqui ele vai conseguir entregar. Pro transportador. E aí o próximo eu coloco na mesma distância. Coloco a distância de 4 do outro. E aí os dois conseguem entregar no mesmo carregador. E agora aqui eu só ligo os trilhos. Faltou energia. Só turno idoso. Alga 4 toneladas. É. Aqui vai faltar irrigação porque eu ainda não coloquei. Pra irrigar o... Com outra fonte de água poluída, né. Que eu posso usar essa aqui no caso. Hum. Deixa eu pensar. É. Eles estão sendo irrigados aqui só com o que sai do banheiro. Tá. No caso. Olha lá. Tá vendo? Vem do banheiro. Entra nas plantas. Aí, ó. A temperatura tá certa, ó. Quando chega a água eles voltam a crescer. E se caso tiver um excedente de água vai pro filtro. O problema é que agora vai começar a faltar água aqui. Então não. Então eu preciso colocar a bomba aqui agora. Eu preciso que esse filtro comece a trabalhar. Então aqui vai uma bomba. Cano... Adiabático? Pode ser. Esticando bem pra cá. Tá tendo excedente. Pior que tá tendo excedente. Tá vendo a água nos banheiros começando a acabar? Isso não pode acontecer não. Energia. E essa saída de líquido. Desconstruir. Vamos ver como é que vai ficar aqui o sistema. Essa bomba vai puxar a água pra cá. Quando ela exceder... A quantidade... Ela vai mandar pra cá. E essa água vai estar em conflito com essa outra água que vai vir descendo daqui. Aqui. Ó. Quer ver? Vou deixar acontecer só pra... Ou ela não vai deixar passar porque aqui tem... Ah! Ela não vai deixar passar porque aqui é uma saída. Boa. Boa. Ótimo. Ótimo. É isso que eu queria. Acabou eu sendo na cagada aí. Eu tinha esquecido desse detalhe. Porque ele não manda água se tiver uma saída de cano no... Beleza. Aí voltou a alimentar os banheiros. Aqui o trigo das neves tá crescendo. Esse aqui ainda vai demorar um pouquinho pra ajustar a temperatura. Porque eu não fechei ainda aqui com o abissalito. Nossa. Que vacilo. Nunca vai esfriar o ambiente. Ai ai viu. Aí tá ok. Agora tá ok. Eu só preciso... É... O que que eu preciso? Eu preciso fazer com que o excedente... De água poluída... Volte pra essas... Pra essas plantas aqui. Eu tenho água poluída passando por aqui. Mas não me interessa porque ela é gelada. Vamos ver aqui o que que a gente pode fazer. Hum... Acho que eu tinha uma ideia. Eu puxo o cano daqui. Saindo pra cá. E entrando aqui. Vamos ver se funciona. Ó. Vai começar a acumular água aqui. Peraí. Vamos deixar rolar pra ver. Porque essa água não poderia estar passando direto. Era pra ela estar entrando nas plantas. É que as plantas elas não consomem água o tempo inteiro. Ó. Tá faltando irrigação essa aqui. A água não entrou. Isso é um erro. A planta tá precisando de água. A água passou por aqui e não entrou. Ó. Já vai nascer pimenta coquinho. Já já a gente começa a ter comida de qualidade. Como é que tá os... A Maria tá... Tá que tá. 27 de... Engenheiro Mecatrônico. 100% Max. Office Boy. Aprendiz de Mineiro. Pronto. Vai escavar. A Carol. Arquiteta. E assim a gente vai... Masterizando todas as... Acho que agora a temperatura vai... Vai acertar aqui. Vamos colocar outra planta do frio aqui. Carvão só aumenta né. Agora estamos com 44 toneladas. Ó. A temperatura aqui tá... Tá retrocedendo. É porque eu tô usando água quente também né. Tô sendo... Bem... Bem audacioso aqui no meu projeto. Eu não tô querendo usar essa água aqui. Eu tô confiando em resfriar esta água. Que agora aqui tá 56 graus. Tá dando certo. Tá vendo? Tá dando certo. É que aqui... O cano radiador tá chegando numa temperatura já... Mas tá quase na temperatura limite ó. Tá 5.3. Eu vou manter assim um tempo. Vamos ver o que acontece. Ahn... Eita. Ela tá fazendo cogumelo frito até... Nossa. Tá bom filho. Chega. Vai esquentar a cozinha demais. Aqui tá fazendo omelete. Aqui tá fazendo omelete. Aqui vai fazer pão apimentado. Então aqui em cima vai ser... Churrasco. Churrasco né. Vamos fazer churrasco até umas horas. Beleza. Tá tudo ok. Tudo perfeito. Só ajustando aqui. Aqui falta irrigação né. Que a temperatura tá ótima. Ó. Aquela planta do frio. Tá segurando a temperatura que sai por esta porta aqui. Irrigação. Vamos ver. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo que eu... Que eu falei. Eu vou manter isso aqui. Essa água de uma maneira que ela fique sempre circulando ali nas plantas. E ainda vai ajudar... Ahn... Pode crer. Eu ainda posso fazer isso e posso... Quer ver? Eu ainda posso tirar boa parte dessa temperatura da água quente aqui ó. O cano radiador. Tô indo devagarzinho porque... Aí. Hum... Liguei no lugar errado. Não é aqui. Tem que ser aqui. Na linha da bomba. Vamos ver se vai dar certo. Vou ligar na linha da bomba. Se caso der algum problema eu passo pra parte de cima. Aí. Vamos ver. Vamos fazer. Tem que fazer uma constrói rápido que eu quero ver se o sistema funcionar. Tem que funcionar antes de finalizar o episódio. Ficando bloqueado Ah tá, e se eu colocar uma ponte de líquido? Só para enganar o sistema Uma ponte de líquido aqui, vamos ver o que acontece Vai ficar doidona a água E ela pegou boa parte da temperatura Vamos ver se vai dar certo Não, não deu certo E se eu desconstruir Este cano aqui E passar Este cano Para cá Vamos ver Acho que eu não preciso mais dessa ponte agora Olha como eu estou roubando a temperatura dessa água aqui Olha, está saindo a 56 graus Beleza Vamos ver Onde vem essa água poluída aqui Está maluco? Alguém desconstruir essa ponte aqui, por favor Alguém limpa essa água poluída Acho que ela caiu, essa água poluída lá de cima Ela caiu Daqui Vamos, vamos Aqui eu copio as configurações para pegar este gelo aqui E este gelo aqui Vai derreter Vamos ver onde ele vai estar derretendo Olha lá Está funcionando melhor ainda agora Agora o gelo já está chegando até aqui Ótimo Puxando a água Vamos ver se funcionou aqui Hum, agora eu estou correndo o risco de entupir o cano Ai, ai, ai Ixi, estourou todas as águas aqui O que eu fiz aqui? Putz, ele bombeou a água poluída Que caiu lá de cima Mas que azar Eu coloquei a bomba no exato lugar onde a água poluída estava caindo Eu preciso acertar este cano aqui Que agora vai entupir minha rede de esgoto Vamos colocar aqui uma automação nessa bomba aqui Temporizador Olha, o trigo da neve deu certo O problema é que tem água poluída aqui Ninguém vai conseguir limpar E agora eu coloco esta bomba aqui para ficar ativa Vamos pôr aqui Nessa parte do dia É só para manter as pimentas um pouquinho irrigadas Aí, ok Bom, beleza Está tudo certo Agora aqui é só uma questão de tempo para ajustar o sistema Conseguimos começar a nossa parte de resfriamento de água através de gelo Está funcionando já Já está resfriando a água aqui A água que está caindo a 70 graus aqui Aqui embaixo já está a 57 A gente está usando água quente Água quente para irrigar o trigo das neves A água que está dentro do cano aqui Que está dentro da horta Está a 6 graus a água dentro da horta A água que está entrando Está entrando a 50 graus A água que está entrando Está entrando a 49 graus Está tudo ok Fizemos um sisteminha aqui para a água resfriar as plantas Até uma certa temperatura Acho que para eu colocar estas 3 aqui Para resfriar Está vendo? Ela vai e volta a temperatura Estas últimas 3 aqui Talvez se eu mudar a temperatura aqui para 2 graus Vamos ver Acho que se eu mudar para 2 graus Acho que agora estas duas Uma já foi E a outra 5.15 Foi Ótimo Temos o trigo das neves Dentro da base Irrigado Com água quente E o sistema de arrefecimento Feito pelo nosso vulcão de lama Falta irrigação aqui Por quê? O que está acontecendo com este jogo? A água simplesmente não está querendo entrar nos canos Ai droga Não acredito que eu fiz isso de novo Caramba Caramba meu Vamos colocar aqui o cano Radiador Pronto Vamos só Cagar de uma atrás da outra E limpar aqui Eita Tem 76 mil calorias de churrasco Nossa senhora Omelete 500 mil calorias de cogumelo frito Nossa Agora o negócio endoidou de vez aqui Já já a gente vai ter pão apimentado Caramba Eu tenho muito churrasco O louco Estou até assustado com a quantidade de churrasco que eu tenho Está tudo funcionando O vulcão falta 3 ciclos para entrar em dormência Temos trigo das neves Temos pimenta coquinho Temos trajes já Na base E no próximo episódio Nós vamos iniciar a produção de oxigênio frio Para mandar para a base E aí a gente já pode desonerar nossas plantas do frio Começar a produzir hidrogênio também E com aquele termo nulificador Continuar resfriando esta água Para que os pacos da neve continuem a produzir no gelo E o gelo vai Entendeu né Tudo certo Episódio longo Fizemos bastante coisa nesse episódio A produção de comida está incrível As hortas estão incríveis Temos muita água Temos tudo Mano O céu é o limite agora Beleza Então Até o próximo episódio É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo